Orra viva, saudações, saudações e saudações em casa, sinta-se cumprimentado e sejam muito bem-vindos, os primos estão aqui para trazer mais um vídeo, para si que está lá do outro lado em casa, eu sou Tomás Criciú Goubano. Ora bem, aqui é Augusto Cicami, sempre um prazer, uma elevada hora estar aqui a gravar para você, a conversarmos e ao invés de tirarmos algumas curiosidades sobre algum afirmativo. Ora viva! Então, hoje vamos falar de 10 frases que viraram palavras em Minas Gerais. Visto que, tipo, é claro, nós gostávamos também de Minas Gerais, então por isso a gente pesquisou e viu que dá para a gente falar sobre isso, claro. Ah, mas antes disso, por favor, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like também, partilhar com seus amigos, com seus amigos mineiros, com seus amigos que são de Minas Gerais, para que esse vídeo aqui chegue a ter ele. Sinta-se à vontade e faça isso, agora bora para a coisa número 1. Vamos, é aquela palavra aí, a primeira palavra. Tipo, os mineiros, né, reduziram algumas palavras, ou, bem, até juntaram algumas palavras, e essas palavras acabaram formando uma única frase. Exatamente. Uma única frase! São palavras, juntaram, e ficou só uma única frase. Eu acho que, tipo, tem a ver com um pouco do hábito dos mineiros. Com certeza. Juntarem ou abreviarem alguma coisa aí, mas até nesse sentido fica muito bonito. Fica lindo, ótimo! Exatamente, essa junção das frases acabou ensinando ter palavras. Sim, mas são palavras lindas, mas vamos escolher. Começamos com a primeira palavra aqui, é, antes de onde. Antes de onde. Consegues notar o que é? Por favor, deixe-me comentar. Significa antes de onde. Exatamente. Por favor, de novo. Antes de onde. Antes de onde. Mas parece, parece, isso é mais para francês, va? Exatamente, exatamente, mas é apenas, são palavras que agora só ficou uma única frase. Antes de onde. Mas são palavras antes de onde. Antes de onde. E a segunda nossa lista é blusa de frio. Blusa de frio. Ei, conseguiu notar? Deixe nos comentários. Ei, blusa de frio. Mas o que é isso? Ficou lindo, gostei, va? Então a terceira frase da nossa lista é, 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 é. Cadique. Os mineiros falam isso. Ei, deixe nos comentários, eu ainda não apaguei. E isso nos leva para o próximo, né? Afirmativo, que é o grande. Lideleit. Não dá. É. Estás apanhado? Tô. O quê? Lideleit. Lideleit. Pessoal, deixe nos comentários. Você, deixe nos comentários antes dele falar. É, lideleit é algo suor da pesquisa que eu fizemos aqui. Eu acho que eu ia saber, vai. Acho que eu ia saber. Só agora, depois de uma pesquisa, já quer dizer que é litro de leite. De leite. Lideleit. É, mas eu só gostava. Isso ficou muito, muito assim. Parece serem palavras mesmo originais do próprio português. Exato, exato. Mas, epa. São lindos, né? São lindos, né? São lindos. É, mineiros, parabéns. Bora, a outra. Ah, a outra é. Onde ela vai? Hã? Onde ela vai? Onde ela vai? Para onde você vai? Será? É, basicamente isso. Tipo, deixe nos comentários também. Onde ela vai? É, tipo. Onde você vai? Onde ela vai? Onde ela vai? É, mas vocês já estão falando francês, pá? Bonjour, vocês já entendem. Onde ela vai? É, já é francês, mano. Bora, a outra. Outra é tipo. Oi, para você ver. Oi, para você ver. Oi, para você ver. É, deixe nos comentários também. É, não apanharia. Estou a precisar ainda. Oi, para você ver. Eu não sei se, tipo, a forma que nós estamos a pronunciar é a forma corega, mas essas palavras são essas mesmo. É, dos mineiros. Fizeram, tipo, uma junção, uma fusão e acabaram formando essas frases. É, mas nós estamos a apanhar isso. Por favor. Será que dá para esclarecer? Oi, para você ver? Olha para você ver. Olha para você ver. Diga isso. Observe. Observe. Augusto. Observe. Ficou lindo, ficou lindo. Augusto, tá? Essas são palavras mesmo. Parecem ser originais. Há, tem uma que eu já ouvi muito, até mesmo em entrevistas, caras televisivas, e diz... Por que está ficando distraído? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Já é uma palavra. Bora, outra, bora, outra. Estás a apanhar? Presta atenção, dá mais, tipo, para... Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Tudo bem com isso, pai? Exato. Outra. Bora, mano. A outra é... Pão de Onze. Por sinal, é a nossa última aqui, mas não menos importante. É, deixa nos comentários, você. Pão de Onze. Pão de Onze, não vamos falar o que é. Pão de Onze. Pão de Onze. Por favor, mano. Esse era um... Meus amigos, essa aqui não vamos falar, né? Vamos deixar assim. Deixe nos comentários. O que deve ser? Repete. Repete. Pão de Onze. Está aí. Esse dá para ser aqui, alguma forma. Aqui está escrito aqui na TV. Deixe nos comentários, por favor. A gente quer ver se você vai conseguir acertar essa também. Sobe, sobe, sobe. Foi bom estar com você até aqui. Neste exato momento, você não escreveu. Inscreva-se. Faz o quê? Deixe o seu like. E sem esquecer. Partilha com seus amigos, aqueles que vivem onde que seja. Onde que seja. Tanto no Brasil, na África. Onde, onde? É um afirmativo. Partilha, meu. Queremos ter uma família grande. Eu sou Tomás Castigo, juntamente. Augusto Chica Vice. Dos primos. Esperamos por aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bora.